Louca, louca, louca Louca, louca, louca Cadê você que ninguém viu? Desapareceu, nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Cadê você onde se escondeu? Que só cresceu e não te mereceu Se gente ficar em cima desse muro Espera a mudança, ele não tem futuro Deixa esse cara de ir Você apenas escolheu o cara errado E sofre no presente por causar teu passado Do que adianta chorar pelo leite e derramar Põe aquela roupa e o batom Entra no caos Amiga, me adoração Bota numa moda boa Vamos curtir o leite de patrão Saia na luz, vai beijar na boca Aproveita a noite e fica louca Que falta uma moda boa Vamos curtir a noite de patrão Saia na luz, vai beijar na boca Aproveita a noite e fica louca Esquece ele e fica louca Louca, louca, louca E agora chora no colo da padroa Louca, louca Esquece ele e fica louca Louca, louca Agora chora no colo da padroa Louca, louca Cadê você que ninguém viu Desapareceu, nada sumiu Tá por aí tentando esquecer Do cara safado que te fez sofrer Cadê você que pode se esconder Que só fez ele e não te mereceu Espera a mudança, ele não tem futuro Deixa esse cara de lado Você a vez escolheu o cara Deixar o meu presente por causa do teu passado Do que adianta chorar pelo leite Em cima, gente, vem! Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, Brasil aumenta o show E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa A sala luz vai beijar na boca Aproveita a noite e fica louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa A sala luz vai beijar na boca Aproveita a noite e fica louca E se me pry e se me diana Esquece ele e fica louca E agora só na louca Logo da tpla Loca, loca Esquece ele e fica louca Loca, louca Loca, loca Agora só na louca Logo da tpla Loca, loca Loca Simaria! 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 Simaria!